Fala pessoal tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como baixar e usar o aplicativo caixa a gente vai fazer um passo a passo nesse vídeo tá só que antes de começar o vídeo já te convido para você que é novo aqui no canal que não é inscrito já se inscreve já deixa o seu like então já vou dar o tempinho aí para você fazer esse processo só clicar em pessoal clica em se inscrever e já deixa o seu like também no vídeo beleza feito esse processo vamos lá para o nosso tutorial olha só que que a gente vai precisar fazer tá eu vou estar mostrando para vocês aqui um passo a passo como baixar e instalar e usar esse aplicativo da caixa primeira coisa a gente acessar a play store tá que que é o aplicativo da play store a play store é a loja onde você consegue instalar aplicativos no seu celular e aí a play store é esse aplicativo que eu estou mostrando para vocês então procura aí no seu celular o aplicativo com esse ícone zinho clica nele aqui no campo de busca aqui em cima você vai digitar pelo nome do aplicativo caixa tá lembrando que às vezes você pode estar nessa outra água aqui e aí não aparece então clica aqui em o app está essa aba do meio aqui em cima digita caixa e já vai aparecer uma lista com vários aplicativos aplicativos o aplicativo que interessa para gente é esse aqui ó ele tem essa logo tá a classificação dele hoje dentro da loja é 4.6 é uma classificação muito boa para a categoria desse aplicativo e você clica na opção instalar para ele tá baixando o app no seu celular feito esse processo de você clicar na opção instalar que que a gente vai fazer aqui eu tenho uma pré visualização de como é o aplicativo por aqui dentro e eu já vou explicar para vocês como se cadastrar como que usa o aplicativo tá essa que a tela de login onde você coloca o seu nome de usuário esse usuário ele precisa ser único tá então por exemplo aqui ó josé maria 10 embaixo preenche a senha tá essa aqui ó é a tela inicial do aplicativo onde você consegue ver o saldo da sua conta bancária consegue ver o número e agência da sua conta você também pode fazer pics pode acompanhar extrato bancário caixa habitação lá dentro tá então cartões também você tem vários recursos ali que vocês podem usar beleza é bem tranquilo esse processo tá então fica calma aí que eu já vou mostrar para vocês eu vou clicar agora em abrir o aplicativo toda vez que você faz um download de um aplicativo ele fica aqui na área de trabalho então como vocês podem ver o aplicativo tá aqui aqui se ele não aparecer nessa tela aqui você vem para cá procura ele aqui ó pesquisar apps você digita caixa e aí ele já aparece ali para vocês tá bom então tô fazendo um passo a passo para facilitar aí para vocês tá então é o objetivo que é ser bem idade com mesmo e mostrar próximo passo é você permitir aqui esses acessos só clique em permitir permitir às vezes ele pode abrir essa telinha aqui e aí você vai habilitar aqui aqui também nessa chavezinha olá fez o processo abritou volta vou fechar isso aqui fecha isso eu vou abrir aplicativo de novo essa que a tela inicial aí onde a gente vai precisar preencher algumas informações então aqui é onde você vai digitar o nome de usuário tá então que você pode colocar o seu nome de usuário é bem tranquilo esse processo caso vocês não tenham esse nome de usuário aonde que eu consigo esse nome de usuário usuário que que é esse nome de usuário o nome de usuário é um código único aí para você tá acessando a sua conta tá se você não tiver esse nome de usuário você vai clicar aqui embaixo não tem usuário clica nessa opção e aí você vai fazer uma etapa de cadastro tá tem outros vídeos aqui no canal que eu explico também como funciona por isso que é legal você se inscrever tá bom clica aqui na opção começar eu vou acessar aqui ó vou aceitar o termo e aqui você vai seguir uma etapa são quatro etapas tá essa primeira etapa você vai preencher o seu número de cpf então aqui você vai preencher o número de cpf a próxima etapa você vai preencher outras informações que vai ser solicitada e aí são quatro etapas onde você vai preencher essas informações em uma dessas etapas tá você vai colocar agência e conta também porque é necessário e aí você também vai definir esse nome de usuário e senha e eu recomendo que vocês anotem isso para não esquecer tá porque é normal as pessoas esquecerem essas informações a nota deixa guardadinho separado aí tá e aí que que vocês vão fazer vai colocar esse nome de usuário o nome de usuário igual falei ele é único um exemplo aqui ó é tiago tá só tô dando um exemplo tiago 46 por exemplo tá isso aqui seria o nome de usuário que o meu no caso que eu estaria usando aqui e aí você clica na opção continuar e a partir daqui você vai colocar a sua senha ele vai pedir uma senha a qual que é essa senha sendo meu cartão não não é a senha do seu cartão tá então fique bem claro isso não é a senha do seu cartão não é a senha da sua conta aqui é a senha que você vai criar na etapa de cadastro tá bom para acessar o aplicativo da caixa são senhas diferentes e aí você vai colocar essa senha aqui junto com o nome de usuário e clica na opção acessar a partir daí pessoal você já vai ter acesso a justamente essa telinha aqui ó ó lembra que a gente tá nessa etapa tá e aí você vai ter acesso a essa etapa aqui ó ele já vai entrar na conta já mostrando o saldo agência conta e todas essas informações tá bom então é um processo bem tranquilo acredito que vocês vão conseguir fazer aí de forma bem fácil se você tiver alguma dúvida deixa nos comentários e não deixe de se inscrever no canal então tamo junto valeu aquele abraço e até o próximo vídeo